Nesse dia do comediante, são tantos comediantes famosos, né? Você lembra de quem? Ronald Golias. Ah, isso era bom, né? Muito bom. Quem mais? Costinha. Ah, tem tanto. Chico Anísio. Você era professor de todos. Na praça é nossa mesmo, toda quinta-feira à noite, tem um time de peso pra garantir diversão pra gente. E no nosso interior, também tem bons comediantes. Oh, se tem, muita gente boa. A gente levou três deles pro Teatro Municipal de Aracatuba e aí nós fizemos um desafio. A Vivi Santos foi quem acompanhou essa galera. Vem rir comigo, vem ver o que essa moçada aprontou. Vai lá, pode soltar. 26 de fevereiro, dia do comediante. É por isso que o Bem na Hora resolveu juntar uma turminha pra lá de engraçada para um desafio de piadas. Nós escolhemos um palco, que é um lugar bem familiar pra eles. E a brincadeira funciona o seguinte. Eu vou sortear aqui alguns temas e um de cada vez vai subir aqui ao palco pra fazer uma piada. Vamos começar? E o primeiro tema é sogra. Sogra deve ser uma coisa muito boa, né? Eu, por exemplo, não tenho sogra. Mas não deve ser ruim ter sogra, né? Porque todo mundo que eu conheço que tem sogra, não vê a hora de chegar domingo pra ir na casa dela. Não sei o que eles vê lá. Porque dizem que sogra tem mão boa pra comida, né? Não tem? Eu não sei, porque eu não tenho sogra. Eu nunca comi na casa só. Eu já comi na casa só dos outros, mas é sogra dos outros, não minha. Então não sei falar se é boa ou não é. Bom, mas voltando a falar sobre sogra, eu tenho uma pessoa da minha família, que eu não vou citar nomes, que não gosta muito da sogra. Não. De jeito nenhum. Tanto é que ele colocou o nome da sogra de Pit. Pit Bull. Porque toda vez que ela vai lá, ele solta o cachorro, né? Que é pra ela não entrar na casa dele. O tema agora é... Tchan, 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 tchan. Dor de barriga. Dor de barriga. Dor de barriga pega todo mundo, não é verdade? E ainda mais quando a gente tá naquele momento de paquera, que entra naquele lance do namoro. Aí você quer impressionar a gatinha, você vai na casa... Ai, tem que conhecer meus pais, nego. Eles tão loucos pra te conhecer. Você fala, não, beleza, nós vamos lá. Você vai lá na casa da sogra, no Domingão, come aquele rango caprichado, daqui a pouco começa a fazer aquele barulhinho na barriga. Aí você coça pra um lado, coça pro outro. E aqueles programas de domingo chatos, e a barriga começa aquela turbulência, você não tem escapatória, tem que correr pro banheiro. Aí o que você pensa? Minha nossa, como que eu vou no banheiro se eu não comecei nem a namorar, ainda não tô nem casado com essa pessoa, ela já vai descobrir que eu faço necessidades e dou aquela caprichada. Mas não tem pra onde correr. Aí é onde você vai no banheiro. Entrou no banheiro, fechou a porta. Mas lá fora tá um barulho que isso aí te traz aquela... Você fica tranquilo que você fala, poxa, que barulhão. Adorei o domingo. Porque casa de sogra no domingo, já viu aquele barulho, é criança correndo pra um lado, é o véio pedindo, pega a cerveja aí na geladeira, aquela bagunça toda. Então aquele barulheiro, é o cachorro gritando, você fala, poxa, vou no banheiro e ninguém vai ouvir nada. A hora que você entrou no banheiro e fechou a porta, silêncio total. Do nada você começa, não tem mais aquele barulho. Ficou aquele silêncio, isso aí já te incomodou. O cachorro que tava lá fora começa a cheirar a porta. Você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? A sua sogra, que às vezes ela tá lá na cozinha, que ela... Não adianta, ela parou tudo, ela começa a passar ao lateral da porta. A avó da mina, que tava de cadeira de roda, cadeirante, começa a andar, passando do lado da porta, você já não entende mais nada. Aí é onde você pensa, o quê? Eu vou tentar ser ligeiro pra parecer que foi o número um. Aí você vai e faz aquele malha-pé, 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 e vai fazendo aquela correria toda pra parecer o quê? Que foi o número um. E o lance do barulho? É onde você começa a fazer uma batucara dentro do banheiro, quem nunca? E o tema agora é... Casamento. E aí, tudo bom, gente? Casamento, né? Eu queria dizer que casamento, minha família já é muito boa nisso. Meu pai, por exemplo, sempre que eu tive que precisar de algum conselho sobre casamento, eu vou perguntar pro meu pai, porque ele é muito bom nisso. Ele já casou mais de três vezes. É excepcional você poder aprender com ele, né? Férias. Férias é um tema que pega todo mundo. Por quê? Porque a gente começou a trabalhar, o nosso primeiro intuito ali, o objetivo, é que chega logo às férias, né? E é engraçado que quando você começa no trabalho, mas é uma animação, porque você sorri pra todo mundo, você fala bom dia pra todo mundo, e é legal que toda vez que você inicia num novo trabalho, sempre tem aquele cara que é véia de casa. Sabe aquelas pessoas que são véias de casa ali, que já tá ali há 10 anos, você vai trabalhar ali 20 e quando você sair ela vai continuar ali. Só que ela tá reclamando, reclamando e nunca sai. E o próximo tema... Pobre. Vocês repararam que pobre, toda vez que o pobre vai no mercado, eles não passam na sessão de fruta? Só vai na de mistura, já viu? Arroz, feijão, mistura, carne. Não passa na sessão de fruta, sabe por quê? Porque na casa de pobre, tem tudo quanto é pé de fruta que você imaginar. Eles não levam a banana porque tem, não levam a manga porque tem, não levam a pocai porque tem. E o que não tem, isso faz o quê? Pega no Crais na quinta-feira. Mas é isso, outra coisa, pobre, vocês tem que entender o seguinte, pobre, você vai na casa de pobre, você identifica a casa do pobre quando você vê um cachorro amarrado com o fio de antena debaixo do pé de árvore. Já foi, né? Tá sempre um cachorrinho amarrado com o fio de antena, né? Bom, é isso, gente, eu falei de pobre, né? Eu não vou ficar falando muito não, se minha família achar ruim, fica falando Ah, isso que eu vou andar a gente aí depois, aí nós achamos muito, tá bom? E dá tempo pra mais um tema, que vai ser... Velório. Velório e pronto-socorro são os lugares onde você mais revir a família. Já reparou nisso? Você tá no processo, eu falo, tia, nunca vai te ver, nossa, que senhora tem, na perna? Ah, eu também, ó, vamos lá, minha vez, tchau, tia, tchau. E velório é onde você vê os parentes, quem é que é aquela ali? Aquela ali é sobrinha, filha da tia não sei quem, e aquele ali, aquele ali não sei quem, e aquele ali não sei quem, ela tá vindo de perna, aí está. Quem que é essa mãe? Tipo assim, você conhece tanta gente quando o boy é alguém, eu gosto de velório, inclusive se tiver, eu me chamo, porque eu gosto de que tem um cafézinho, boi, um pãozinho, né? Oi, gente, vou rir mais um pouquinho, tem comediante, era essa turma que já foi até premiado, sabia? Quem são essas pessoas que participaram do primeiro bloco e que contaram piadas aqui pra vocês? Vamos saber agora? Solta, Piel! Eles têm a missão de levar alegria para as pessoas. A internet tem facilitado o reconhecimento, mas nem por isso é uma profissão fácil. No dia do comediante, conhecemos a história de três feras da região, que levam o humor como principal lema para a vida. O Alex Coruja é muito conhecido já nas redes sociais, faz parte do nosso To Play. E Alex, como é que foi que você começou a carreira de artista, de comediante? Olha, fazer graça começou no rádio. Lá nos anos 2000, em que surgiu a primeira oportunidade de eu usar o microfone para começar a brincar. Então, aquela graça que eu fazia na escola, imitando o professor, imitando, zoando dentro da sala de aula, acabou indo profissionalmente para o rádio nos anos 2000. Eu tinha uns 12, 13 anos de idade e ali eu comecei a brincar com os ouvidos ao vivo. Tinha um cara que apresentava e eu só participava lá e aí começou ali e não parou mais. Do rádio, foi para outras plataformas, foram bonitas plataformas. E aí, a gente foi conseguindo, cada vez que tinha um espaço para a gente conseguir público, eu fui entrando nesse espaço. O Netinho era o palhaço da turma. Hoje, com 28 anos de idade, né, Netinho? Fazendo shows e se tornou um grande comediante aqui na cidade. Me fala como que essa veia cômica, você acha que você herdou de quem? É, isso aí, assim, eu sempre fui palhaço, desde sempre, na época da escola, era o palhacinho da turma, do bairro, da família. E eu herdei isso aí do meu pai, sabe? Meu pai, ele é aquele palhação, assim, que a gente chegava num churrasquinho de família ou de amigos, todo mundo parava, não, vem cá, vem cá, que ele vai contar as histórias, tal. E minha mãe já era mais na dela, mas ela sempre gostou de rir com a galera do meu pai, sabe? Ela sempre dava corda. E aí, eu herdei isso aí dele, sempre vi aquilo ali, sempre foi uma coisa bem natural, sabe? Sempre fui palhação na turma e começou a dar certo, né? E nós estamos indo aí. E seu trabalho já está sendo bem reconhecido, né? Me fala dessa palhação que você recebeu. A gente ganhou esse presente aqui do YouTube, né? Que é uma placa de 100 mil inscritos. E foi uma oportunidade ímpar, sabe? Olha só que legal, gente. É um reconhecimento pra gente, né? Isso aqui não tem preço, mas tem um valor, né? O valor do reconhecimento é o que abastece a gente a continuar postando mais vídeos, tal. O mais legal também é quando você recebe um comentário lá do estado bem longe. O cara lá de Manaus comentando. Pô, eu sou aqui de Manaus, vejo seus vídeos, dou risada. Isso aí você fala, pô, é uma coisa que não tem dinheiro que pague, sabe? Assim, é bem legal. Aí, atualmente, eu faço os eventos de fim de semana. E aí, também, os stand-ups. Mozão, gente, além de comer gente, também é mágico. É por isso que você tem todo um charme pra falar com o público. É, pô, tem que estar... Como é que começou tudo isso, essa história? Ah, então, já era mágico antes. Aí, eu fazia mágico aqui pros amigos na escola, tal. Aí, fui, a galera gostou. Aí, eu falei, beleza. Aí, eu sempre conheci stand-up, né? Fábio Porchat, Danilo Gentili, Rafinha Abassi. Aí, eu falei, mas e aí, como é que começa? Porque eles faziam, já tava fazendo. Aí, eu falei, como é que eu vou começar? Não tem como, simplesmente, não existe possibilidade. Aí, eu fui num bar de comédia lá em São Paulo, chama Beverly Hills. Aí, eu vi um show e aí, tinha que fazer uma participação no palco, a plateia. Aí, eu fui lá, participei. E o que tinha que fazer? Rimar improvisado, né? E eu cresci em diadema, né? Lá, o policial enquadra fazendo rima. E dá pra fazer uma mágica aí pra gente? Só dar uma calinha? Fazer uma mágica aqui, né? Se quiser fazer aparecer 100 reais no meu bolso... Ou então, é que milagre ainda não, só mágica. Eu sou mágica. Então, vamos lá, galera. Temos a moeda. Eu gosto sempre de mostrar o que moeda é capaz de fazer, que você pode pegar ela, independente de onde você leva. Você consegue fazer. Mesmo que tivesse uma moeda invisível aqui, você poderia julgar. Então, é isso. Às vezes, você pode achar que tá vendo uma coisa, pode achar que, por exemplo, o cara é bonito, elegante, charmoso, mas, na verdade, pode ser só eu mesmo, né? O amor pela profissão não tem fim. A arte de fazer o público dar boas risadas será sempre um desafio a ser cumprido. A comédia, na minha vida, ela representa o que eu sou. Ela representa uma válvula de escape quando você tá com problema. Ela representa a força quando você tá fraco. Ela representa o dinheiro quando você tá sem condições financeiras. Olha, quando eu tô fazendo a churra, porque eu tô precisando mesmo, viu, amor? Desculpa. Tô brincando. O humor sempre foi um meio de vida, né? Hoje eu posso dizer que eu vivo do humor. E tudo quanto é coisa que eu aprendi, além da minha profissão, que eu trabalhava com rádio e comunicação, o humor foi a base de tudo. Se eu cheguei pra TV, foi por causa de humor. Se eu cheguei a trabalhar com rádio, foi por causa de humor. Se eu trabalhei em jornal, foi por causa de humor, escrevendo texto. Se eu trabalho na internet hoje, produzindo conteúdo, eu falei assim, porque essa lua tem uma página que tem quase 100 mil pessoas que começou com humor. O meu lance em ser comediante, ele vai além da própria piada. Ele é fazer a pessoa se sentir bem, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo. Eu sempre fui aquele amigo que a menina tava ali chorando. Que ele me largou, que ele me abandonou. E eu conseguia mudar aquele momento ali da menina com uma piadinha, com alguma coisinha. Ou com uma palavra amiga e também com os amigos. Os amigos chegavam ali querendo fazer uma cagada e tal. Não, é que eu tô meio bravo. Não, vem aqui. Contava uma piada, uma coisinha. Aí daqui a pouco o cara comentava, pô, é legal que eu bati um papo com você de três minutinhos. Já dei aquela acalmada, pô. Então eu sempre ouvia isso das pessoas. Pô, você tem umas palavras boas, motivacional, umas piadas legais e tal. Então foi vindo assim, sabe? Tem um conceito na Bíblia que falava assim, você que quer uma vida que vai, quer viver uma vida que vale a pena ser vivida, deve ser uma vida que seja completamente dedicada ao outro. Então o filé minhão da vida é quando você tem uma vida que você dedica completamente, 100% ao outro. Quando você faz uma pessoa se sentir bem, você também se sente bem. Então é isso.